Ae! Hoje vamos continuar a história dos elementos e vamos falar aqui do Hyo, Maturi, Vice e King, ok? Então, temos aqui o Hyo. O Hyo, na passiva dele, ele reflete dano, né? Então, quando alguém ataca ele, essa porcentagem do dano que ele toma volta pro cara, ok? Então, tem aqui 14,5%. Com o elemento ativado, ele quase que dobra, ok? Vai pra 26,1%. Então, note que em 1 contra 1, ele é extremamente forte, ok? Por que em torneios, por exemplo? Porque 1 quarto do dano que ele tomar vai voltar pro cara, ok? Skill. Então, na skill dele, 20% de bloco aumentado para todos os aliados da linha de frente, ok? Então, isso aqui já era razoável, ok? Ele já, ele dava aqui 144 mais 360. Com o elemento desativado, ele ganha aqui 30%, ok? É o padrão, certo? Além disso, ele ganhava aqui, ó, 10% de resistência... Aliás, ele também dá 10% de resistência para os aliados da frente, ok? Além do bloco. Ou seja, essa skill que já era boa ficou muito melhor, ok? Muito melhor. Então, o ultimate, ele reduzia 15% do ataque dos adversários e aumentava 25% da resistência, ok? Aliás, ele acertava 2, né? Um na frente e um atrás. E ele causava esse dano aqui, que é 250 mais... 248 mais 540. Então, aqui, ó, 248 mais 540, ok? Dobra, ok? Só que, diferente da Yuri, ele dobra o dano, mas ele acerta apenas um adversário, ok? Apenas um adversário. Só que, como bônus, ele também, ó, reduz 40% do ataque, era 15, né? E vai reduzir defesa também, ok? Então, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Além disso... Contra DPS, ele vai dar 25% de dano a mais, ok? E, além disso, ele ainda vai receber aqui 25% de resistência, ok? É a mesma coisa. Mas, vai ganhar mais blocos. Ou seja... Ele virou um... Um lutador de 1x1, ok? Ele, é lógico, isso aqui vai ajudar o time, certo? Mas, no 1x1, ele tá imbatível, ok? Tá imbatível. Ele ganha resistência, reduz ataque e defesa de adversário, ganha mais blocos de resistência, ok? Então, ele tá muito forte. Agora, vamos para Vice. Aliás, Maturi. Cadê a Vice? Ela tá aqui embaixo. Então, Maturi. Maturi na passiva, ela aumentava o ataque dos DPS, ok? Em número. Então, a gente vem aqui nos elementos. E vê que esse ataque é aumentado em porcentagem, ok? Mas... Ainda continua sendo apenas 12 DPS, ok? Além disso... Nos dois primeiros rounds, ela tem 25% de crítico aumentado. Ok? Então, a chance dela dar crítico é muito maior. Skill. Então, ela causava um dano, né? E... Se o cara tivesse mais da metade da vida, ela causava 20% de dano a mais. Ok? Com elementos. Aliás, deixa eu ver o dano, né? O dano era 140 mais 320. É. Aqueles 30%, né? Tá, continua a mesma coisa isso aqui, né? Essa parte. Só que agora... Se a Vice estiver em batalha, ela vai aumentar 35% em vez de 20%, contra os inimigos que tiverem mais de 40% da vida. Ok? Então, o cara pode ter menos life aqui. Certo? Então, melhora um pouquinho ela. E Ultimate... Se o inimigo tiver... Aliás, não tá escrito aqui, mas ela sempre ataca o inimigo tiver mais vida. Então, pode ter um tanque com um pouco menos de vida, e um DPS... Aliás, um tanque que tomou um pouco de dano, mais um DPS atrás com menos vida, e ela vai no tanque. Ok? E... E a mesma história da Skill. Se o inimigo tiver mais de 50% da vida, ela causa aí 25% a mais de dano. Ok? Aliás, deixa eu ver o dano aqui. Ah, tá escrito aqui. Ela ataca o que tem mais HP. Ok? 390 mais 1040. 390 mais 1040, mas aumenta 100% aqui. Ok? Além disso... Isso aqui tá a mesma coisa. Ok? Fatal Effect. Só que se for contra tanque, ela aí vai causar 20% de dano a mais. Ok? E... Se tiver a Vice, ela vai tirar qualquer debuff da Vice, e vai dar 200 de race pra Vice. Ok? Então, ela vai ajudar a Vice a ultar mais. A Vice... E ela continua atacando o cara que tem mais HP no jogo. Ok? Então, Vice... A Vice, na passiva, ela ganhava aqui ataque em número. Ok? Um pouquinho. Um pouquinho. E esse número vai mudar para porcentagem. Ok? Isso é uma grande melhora. Só que aqui, além de ganhar esse ataque, ela também vai ganhar mais rage quando ela matar um inimigo. Ok? Então, ela vem aumentando aí a quantidade de ultimates que ela vai usar. Certo? Skill... Na skill, ela acerta um inimigo apenas... Ganhando esse buff aqui. Então, contra aliados que tem menos do que 45% da vida, ela causa mais dano. Ok? Então, a Maturi, ela dá mais dano em caras que tem mais da metade da vida. A Vice dá mais dano em caras que tem menos da metade da vida. Ok? Então, aqui, 140 mais 8%. Então, aumentou aqui 20% apenas. Ok? Deixa eu ver se era 20... Não, 25, né? 25. Um pouco menos que a média. E continua a mesma coisa isso aqui. Só que agora, se o inimigo tiver a menor vida da arena, né? Ela vai dar... Aliás, se for o cara que tiver menos vida do time adversário, ela vai causar aí 50% de dano a mais. Ok? Além desses bônus aqui. Ok? Ultimate. Então, no Ultimate, ela acertava o cara que tem menos vida no jogo. Ok? E tinha esse cleave aqui, né? Quanto... Aliás, se ele tivesse menos HP, mais dano. Certo? Então, aqui, 370 mais 20. 370 mais 20. Aumentou apenas 50% aqui. Ok? Ok? Agora... Cleave continua igual. Ok? E... Ela vai causar mais dano contra DPS. Contra DPS aqui, ela ganha 18% de damage. E ela vai tirar debuff da Amaturi e recuperar 200 de rage da Amaturi. Ok? Então, a Vice e a Amaturi juntas, elas vão se ajudar aí. A ultar com mais frequência. Ok? Lembrando que elas são duas Wild Bear. Ok? Então... Mesmo elas se ajudando, ainda vai ser reduzido aí a quantidade de Ultimates que elas vão usar. Ok? Mas... É lógico que se elas matarem já no primeiro round, já é um grande avanço aí. Ok? Que mais? King hoje. É o último. Então... Na passiva, a King aumentava o damage que DPS causam em gank. Ok? Então... Se você tem a King, por exemplo, a Yuri. E o adversário tem... Kensou. A Yuri e a King vão ganhar dano contra esse Kensou do adversário. Ok? Ou seja... Ela aumenta aí 5% de dano no level 1, né? No level 1. Do damage contra gank. Ok? Olhando nos elementos... Esse aqui não muda. Ok? Fica a mesma coisa. Só que agora... Ela também ganha, ela própria, 20% a mais de ataque contra gank. Ok? Então... Ela reduz 20% da chance do cara da crítica e tem 20% de chance de silenciar o adversário. Ok? Aqui, 140 mais 8. Nos elementos... Nos elementos... Continua 20% de redução de crítica e 20% de chance de silence. A mesma coisa. Ok? Ok? Aliás, aqui aumentou 30%. Padrão. Padrão. E agora... Se o inimigo for um homem... A chance dela da silence aumenta para 50%. Ok? Então isso aqui só melhora. Ok? Se ela for lutar contra um gank homem... Ela vai ter muita vantagem aí. Ok? Ultimate. Então no teammate... Ela tinha aqui 50% de chance de dar silence aqui em um adversário apenas. E ela dá um buff para os DPS e eles vão ter aí 20% de dano aumentado contra gank. Ok? Então ela causava aqui 360 mais 20%. Aumentou 60% aqui. Ok? Note que todos os lutadores costumam chegar nesse 400 aqui. Todo mundo chega e fica nesses 400. Curioso. Então a chance de dar silence aumentou aqui para 60. Se não me engano era 50. Ok? E... E agora... Esse aumento de damage de DPS contra gank continua a mesma coisa. Ok? Só que agora ela tem aqui 35% de chance de stunar o adversário. Ok? Então ela ganha um pouco de chance de stunar. Eu não acho que seja uma grande melhora não. Dos que eu falei agora, hoje né? Eu diria que o Hyo de longe o que mais melhorou. Ok? A Mature e Vice juntas também é bastante adianto, né? Mas... Eu diria que a King não cresce muito bem aqui não. Ok? Ela aumenta um pouco de dano aí contra a Kank, né? Mas... As diferenças não... Não são tão grandes assim. Ok? Enfim... Por hoje é só. Até a próxima. Falou!